No Yoga, o simbolismo sempre procura mostrar o Adyogi ou Shiva como metade homem e metade mulher. A ideia é lembrar a todos que essa é a natureza da sua existência. Portanto, trazer este equilíbrio entre masculino e feminino é o verdadeiro empoderamento da humanidade. Se o feminino tiver que encontrar o lugar certo no mundo, precisamos criar uma sociedade equilibrada onde os aspectos mais sutis da vida são tão importantes quanto a sobrevivência. Se em nossos sistemas educacionais, música, arte, estética, se tornarem tão importantes quanto ciência, matemática e tecnologia, somente então o feminino encontrará expressão em uma sociedade. É hora de reverter isso. Portanto, nós chegamos a um ponto no qual a tecnologia criou um espaço físico onde homens e mulheres podem participar na mesma medida. De muitas maneiras, em todos os lugares no mundo, a economia será o principal fator na vida das pessoas. É muito importante que as mulheres do mundo participem desse processo para criar uma economia mais gentil, uma economia sem brutalidade. É muito importante na liderança empresarial, nas salas de administração dessa nação e do mundo, que existam mulheres que sejam femininas, não mulheres que estejam tentando atuar mais masculinas do que os homens, mulheres que genuinamente têm algo de feminino vivo nelas, e também homens que não se envergonhem de ser femininos quando precisam ser. Esse equilíbrio tem que ser trazido à tona em uma sociedade. É somente nesse equilíbrio que existe empoderamento. O que você chama de flor é uma expressão frágil de uma planta mais resistente. Mas sem a flor, a planta não significaria nada. Portanto, o que chamamos de feminino é uma expressão mais frágil daquilo que somos. Mas sem isso, nós não seríamos nada.